o rio fala galera beleza já tem aqui bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera dessa vez eu tenho aqui para vocês mais um vídeo nossa série de minecraft o jogo sim galera essa série vocês estão curtindo lá embaixo no canal então já vai desligando vai deixando seu like que é muito importante para me trazer essa série todos os dias aqui no canal então fica ligado todos os dias tem minecraft o jogo aqui no canal às 13 horas uma hora da tarde minecraft o jogo então mano vem aqui para o canal vem assistir sério fica ligado mano fica ligado e se você for novo aqui no canal já se inscreve e ative o sininho que é muito importante mano que sério para você receber todas as notificações tudo que vem acontecer aqui no canal fechou e bom gente para quem não viu de um episódio basicamente a gente visitou aquela casinha ali ó aquela casa de uma pessoa que tava participando da série então para você descobrir de quem é um youtuber tá é um youtube óbvio né se você quiser saber quem é vai lá no último vídeo da série o segundo vídeo da série vocês vão poder ver fechou então basicamente aqui tá entrando de paraquedas aqui nessa série agora essa é uma série de modpeg com vários youtubers que nos próximos vídeos tá chamando e tal os pessoal aqui para jogar com a gente e tal mas esse não tá dando para me chamar agora gente que eu tô tendo que adiantar vídeos e tal então tipo assim pessoal tá gravando inclusive eu acho que até o óleo tá aqui ó óleo tá gravando um vídeo dele e tal então tá todo mundo ocupado então não deu para chamar tá gente mas nos próximos vídeos eu vou tá chamando aí o pessoal para gente fazer uma coisa muito louca tá ok bom gente outra coisa que eu tenho aqui para vocês que é muito importante você seguir nas minhas redes sociais Twitter e Instagram é as redes sociais que eu tô usando bastante e também me seguir lá no Vigo Vídeo tá se você tem Vigo Vídeo aí o aplicativo no seu celular pega pesquisa lá canal do Jotinha e você me segue lá que é importante se você não tem baixa aí mano é totalmente grátis e certo lá tem umas novidades tem uns vagos muito da hora para vocês fechou então vamos lá o que que eu vou fazer nesse episódio basicamente hoje eu preciso me equipar vocês podem ver que eu tô tipo assim peladão eu tô tô sem item aí então você ainda nem nem casa eu tenho né vocês estão vocês estão vendo que eu tô tipo meu brau e assim na série é eu tô meu brau e já que nós é mais ó o que ele tá lá aqui hoje era velho aí vale não responde amor aí aí nossa senhora tá aqui é um a parada do Morph e tal e eu não tava tá jurado pera aí eu só diminui um pouco isso aqui eu deixei tudo no máximo tem nem porquê né mas beleza outra coisa eu tô pensando em qualquer shader gente vocês querem que eu coloque shaders aqui para a gente jogar com shaders vamos e tal se vocês quiserem que eu coloque shaders aqui comenta aí e gente tem muito para tem muito youtuber novo entrando aí na série inclusive eu acho que até um youtuber muito famoso aí que provavelmente conheçam vai tá na série tipo assim ele já tava na calma não sei se ele vai gravar mas relaxa não sei tem muita gente participando a fox também tá participando tem tem muita gente participando aí na série a série tá ficando muito da hora então mano eu quero que vocês divulguem bastante o vídeo olha para todos os seus amigos eu quero total apoio de vocês aqui na série tá ok uma coisa que eu tenho que fazer é é colocar a gama no meu minecrest tipo assim eu preciso aumentar a iluminação dele no máximo para mim não precisa ficar usando tocha que tipo assim eu odeio causando tocha né beleza né beleza né beleza né ó aqui a gente é inteligente olha isso aqui meu deus do céu é isso eu vou nem mexer tá vamos pegar aqui isso aqui eu sou for ó eu acho que ainda nem dá para pegar para você com essa picarela aqui não gente o que que é isso mano esse bloco super qual ou eu acho que tem que tem que ter mais aqui eu acho faz fazer algum mod e dá para fazer uma coisa em que eu vi aqui que dá para fazer nesse modo de pé aqui é uma armadura de pedra eu tenho para isso Tony a amor aqui ó deixa eu ver eu tinha eu tava até aí já mantém Stone é aqui ó eu acho que isso é que tá por aqui eu tinha até tava só até velho porque eu tô querendo fazer tá uma dessas armaduras aqui de um mod que é uma armadura de pedra tipo assim mano uma armadura de pedra mano que louco então eu vou fazer essa armadura nesse vídeo juro vou fazer além de fazer essa armadura da minerada Zinha e eu vou fazer aí minha meta é é fazer essa armadura a gente tá mano eu vou descer tá tá ai nossa que susto mano juro ai não só aqui não não chupa cabra mano chupa cabra mano 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 do céu que susto ai mano esse bicho nada a ver velho mano deixa eu colocar a tocha aqui mano eu juro se eu tivesse com feio esse negócio vocês iam ver minha reação juro eu dou um pulo aqui meu Deus do céu esse bagulho estranho mano juro que bicho feio é isso já até né deixar mais claros aqui que mano juro nossa mano que susto mano do céu beleza vamos voltar aqui nossa mineração deixa eu voltar aqui tem muito ferro aqui tem ferro aqui beleza eu vou ver se essa armadura de de iron é boa tá se o diário não de de pedra se ela for boa a gente usa se ela não for boa a gente sei lá guarda não sei ou então usa só pra até acabar mesmo porque eu posso fazer até de iron também mas como eu tô curioso pra saber se essa armadura de pedra funciona mesmo se ela é legal se ela é boa então a gente vai fazer fazer essa armadura tá gente ou então o que que eu vou fazer preciso que eu preciso da fornalha né é o bensinho de andropodo do bicho raucho para cá não dá para comer isso aqui nos agarrar em a gente a nossa regenerar a vida mano mano eu tô vendo os barulhos doido a gente tô ficando com medo velho esse modo de pé que é muito louco tá dando até susto aqui meu Deus do céu tá eu preciso ficar muito forte aqui gente eu preciso me equipar porque mano aqui é uma de pé que como é muito louco tem muita coisa então é meio que intenso ficar jogando aqui sem tá forte então tipo assim eu preciso me equipar eu preciso fazer uma casa eu preciso mano eu tô meio tenso agora os bagulho louco chupa galera meu Deus do céu que é aquilo hein tá beleza né gente vamos continuar aqui eu vou só vocês pedindo para minerar em off tá eu vou vir comentar esse filme vai minerar em off mas eu tô aproveitando e pegando isso aqui tá que eu tô vendo aqui pela frente agora que depois eu sou uma gêmea e esqueço de pegar e não trocou tá vamos lá vamos fazer nossa armadura aqui toperson deixa eu pegar de carvão porque eu vou precisar esquentar a pedra né gente então a gente vai precisar de carvãozinho aqui beleza deixa eu botar a minha crafting temos aqui e vamos pegar aqui pedra e fazer uma fornalha né gente porque eu não sei eu a gente vai precisar de falar para duas logo para adiantar nosso processo aqui e tipo bravo né então vamos colocar aqui ó aqui aqui beleza vamos dividir esses carvões aqui vou colocar essas pedra aqui vou colocar mais carvão aqui vou pegar uma pedra né mano pedra que não vai faltar aqui para gente eu tipo assim se essa armadura for boa gente juro aí pode ter ficar o pesão ficar bonzinho fortinho assim e tal rapidamente porque eu assim pedra infinito no minecraft não vai precisar de ficar tipo louco atrás são tipo assim mano sua armadura razoável já vai ser o bom para a gente né porque assim vai ter que ficar mais fácil né e a gente se lidar aqui com isso tudo mas cadê aqui uma pedra aqui aqui vamos voltar aqui e vamos colocar aqui ó cadê boa pedra aqui boa deixa eu ver isso já é pior que não dá pra não fazer nenhum aqui ainda tá deixa eu controlar pegando pedra aqui porque né a gente já vai adiantando aí porque mano a gente tem que fazer armadura completa a gente tem que fazer aquela bela armadura para a gente ficar muito toperson gente comenta aí que vocês querem que eu faço aqui na série tá como eu falei eu quero explorar muito questão do modo de dinossauro em breve nos acham já nos próximos vídeos já vou começar a construir meu par de dinossauros lá e tal para fazer os bagulho muito louco então assim já já comenta aí eu quero explorar muito esse modo de dinossauro tá que eu acho que vai ser legal então é nóis fichu cadê a super aqui pedra beleza aí eu coloquei a bagulha no chão tá dando habilitar eu vou até uma proporção legal ali aqui então vamos começar a fazer aqui ver aí vamos fazer um peitoral é que ele vai dar agora filho aqui ó é aqui ó capacete de pedra eu acho que não vai ser tão bom não tá dá mais três de armadura tipo brawis tá vai vamos fazer aqui né vamos ver o que vai dar aqui beleza eu vou fazer aqui a bota de pedra aqui né e agora eu tô vendo bicho velho eu tô ouvindo muito bicho estranho barulho estranho aqui meu Deus esse modo de pé que é muito louco gente juro é muito louco mesmo e sério é meio tenso mano ficar aqui que mano não sei velho do nada eu vou fazer espada de área eu preciso da dança eu vou fazer espada de pedra de pedra na cabeça dele tá isso vamos pegar aqui nossa calça sozinha e eu só falo agora o peitoral gente o peitoral para a gente ficar tipo assim mano foi pedra mano é espada de pedra puxa E aí E aí e da para colocar o que que eu fiz isso não vai vai saber né dança tá beleza sete pedras meu Deus eu quero isso vai diante Gilisa que eu quero muito logo é ver essa armaduras juro tá 8 9 é boa agora sim a gente fazer nosso peitoralzinho aqui beleza e giga tão aqui com a nossa nossa armadura zinha vamos colocar aqui e aqui aqui e olha só ela é basicamente como se fosse uma armadura de iron praticamente né olha só que eu vou por então amor o pé dá para o disfarce aqui fazendo isso que você faz em louco imagina você tá aqui ó a fazer um esconde esconde aqui que a galera tipo de como é que é é bonitinho gente galera GG e agora que eu vou fazer vou colocar esses aí nos meu aqui tá 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 bom chega de pé tá vendo aqui né porque ele vai necessitar isso aqui e eu vou colocar esses aí nos aqui eu vou dividir porque aí eu já faço uma picadinha de iron e tal e uma espadazinha para a gente ficar equipado e ficar tranquilão aqui na série tá gente mas bom pessoal vou ficar com esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí mano se vocês querem que eu faça todos tipos de armadura comenta aí porque mano tem muita armadura tem muito mod e maneira essa armadura é muito top mesmo fechou é isso é muito obrigado a todos vocês assistem o vídeo até aqui aquele abraço valeu falou e fui